Então, vamos retornar. Já havia sido feito o debate, estamos naquela fase de proferir o encaminhamento, o dispositivo de voto. Perfeito. Foi me repassado aqui a versão final e, de fato, permanecem todos os demais itens do voto, com exceção dos índices a serem aplicados. E aí, se o diretor-geral permite, eu farei referência apenas ao índice que, no caso, o reajuste tarifário anual da Energiza propôs conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 12,29%, sendo de 13,09% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 11,88% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. A tabela 2 apresenta os itens de custo, como já foi falado. A nota técnica da SGT apresenta as principais razões, resaltando que o custo de compra de energia contribuiu para um aumento tarifário de 4,68%, influenciado principalmente pelos custos relacionados à nova tarifa dos contratos de cotas de garantias físicas, homologado pela resolução 2421 de 2018. Os gráficos 1 e 2, nós apresentamos a participação do segmento do custo da composição da receita. E aí, como inovação nesse voto, eu traria aqui um rebatimento da sustentação oral do doutor Parisotto. Cabe destacar que a IEnergia solicitou que no presente cálculo de reajuste fosse reconhecida a antecipação das despesas incorridas na liquidação do mercado de curto prazo, de junho e julho de 2018, tendo em vista o elevado impacto financeiro para a distribuidora. Está sendo considerado um componente financeiro de R$ 1,591.167, com impacto de 1,66% nesse reajuste, relativo ao resultado do mercado de curto prazo nos meses de junho e julho de 2018, que incluiu os custos com risco hidrológico de cotas, Itaipu e usinas repactuadas, encargo de serviço de sistema e encargo de energia de reserva e compras e vendas no mercado de curto prazo, líquido das correspondentes coberturas tarifárias, tarifa de energia e adicional da bandeira tarifária. A SGT destacou na nota técnica 202 de 2018, de 23 de agosto, a evolução da tarifa B1 residencial, que acumulou entre 2008 a 2018 50,53%, e as variações do IGPM 71% e do IPCA 77%. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a IENERGIA, em relação às competências de agosto de 2018 a julho de 2019, é de R$ 916.404,50. Este valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre agosto de 2017 a julho de 2018. E aí, partindo agora ao dispositivo, diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo 48.500.003153, de 2018, voto por emitir, na forma da minuta anexa, a resolução homologatória para homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da IENERGIA, Iguaçu, distribuidora de energia elétrica, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 12,29, sendo 13,09 para os consumidores em alta tensão e 11,88 para os consumidores em baixa tensão. Os demais itens do dispositivo, senhor diretor-geral, já foram lidos no início do voto. Então, é o relatório, é o voto. Perfeito. Nós já discutimos. Alguém gostaria de colocar mais algum aspecto? Então, em votação. Acompanho o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da IENERGIA, que é Iguaçu, distribuidora de energia elétrica, a vigorar a partir de 29 de agosto, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Então, o número é 12,29%, como o relator, sendo 13,09% para os consumidores em alta tensão e 11,88 para os consumidores em baixa tensão. Eu dei mais itens na forma do dispositivo de voto proposto pelo relator. Bom, esse era o último item da pauta. Portanto, declaro encerrada a 31ª reunião pública da diretoria colegiada da ANEL de 2018. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.